E aí, minha galera querida! Bem-vindos de volta para estudar limites. Continuando com propriedades operatórias dos limites. Vamos começar pela primeira propriedade, que é o limite da soma. Existem algumas possibilidades de combinações trazidas aqui nessa tabela para ilustrar o limite da soma de dois limites. Aqui tende para... Perdão, aqui tende para a... Também tende para a... Beleza? Se liga! O que eu falar para o limite da soma também valerá para o limite da diferença. Mas depois eu vou dar uma observação para indicar a ideia de limite da diferença também. Mas, enfim. Primeiro vamos nos ater à soma, a juntar, duas expressões de funções. Então, se eu tenho o limite de uma função f de x, cuja lei é f de x, quando x tende para a... E aí eu tenho o resultado desse limite. Uma hora vale bem, outra hora vale bem, outra hora vale mais infinito. Se eu tiver o limite de uma outra função... Me desculpe, deixa eu corrigir aqui. G de x, de lei g de x, quando x tenderá também, valendo esses resultados, gerando esses resultados, né? Limite de g pode ser um valor c, pode ser um valor mais infinito, pode ser um valor menos infinito. E aí vai. Eu quero, com base nesses limites, separadamente, estabelecer qual é o limite da soma das duas funções. Da função f com a função g, na mesma tendência, também tendendo para a. Se f tende para a e dá um valor, se f tende para g e dá um valor, quanto será f mais g, a soma de funções, fazendo essa tendência para o mesmo, para o mesmo ponto de acumulação, tá? Se liga. Então, primeira propriedade. Se o limite de uma função f tendendo a a, com x tendendo a a, der b, der um valor fixo, um número real, b, e o limite de uma função g, com x tendendo a a, der um valor fixo, c, por exemplo, limite aqui deu 5, e limite aqui deu 3, por exemplo, qual será o limite da função f mais a função g, quando x tender a a, é simples, basta somar os dois valores, é b mais c, tá? Agora, segunda propriedade. Se o limite da primeira parcela da função f for para b, enquanto isso, o limite da função g der mais infinito. O que eu estou fazendo? Eu estou somando um resultado, um número, independente de ser positivo ou negativo, com algo indo para mais infinito, com imagens muito grandes. Por exemplo, somar 3 com mais infinito. Isso vai para onde? Somar menos 2 com mais infinito, com mais mil, com mais um milhão, com mais um milhão e meio, sempre valores altos. Então, ao somar um número real qualquer com mais infinito, ainda tendendo a a, que a acumulação é a mesma, isso vai dar o quê? Mais infinito. Beleza? Da mesma maneira, terceira propriedade. Somar um número com menos infinito. Somar algo com algo negativo, muito pequeno. Isso vai dar o quê? Menos infinito. Tá? Vocês podem visualizar isso facilmente com exemplos e gráficos. Ok? Mas eu só vou trabalhar mesmo com as propriedades últimas. Vocês vão ver por quê. Bom, aqui, o primeiro limite, o limite da função f, ele tende para mais infinito. Isso tendendo para a área. Ou eu vou suprimir a falada tendência toda hora, tá? O primeiro limite vai tender para mais infinito, enquanto o segundo limite também tende para mais infinito. O mais infinito, somando com algo que está indo para mais infinito, vai dar o quê? Mais infinito. Da mesma maneira, a propriedade 5. Uma função vai para menos infinito e a outra função também vai para menos infinito. O que vocês acham? O resultado da soma, da junção das duas, vai para onde? Menos infinito. Agora, uma delas vai para mais infinito. E a outra vai para menos infinito. Eu vou juntar esses infinitos, porém, eu não sei o que é que vai reajutar. Pode gerar infinito, positivo. Pode gerar infinito, negativo. Pode gerar zero. Pode gerar um número. Ou pode não existir esse limite. Isso aqui, ó. A resposta é essa. Assim como, se o primeiro for negativo e o segundo for positivo, a resposta também é essa. O que significam esses casos para a gente aqui nas propriedades? Um caso de indeterminação. Como assim são casos de indeterminação? Significa o seguinte, que todas as vezes, essas outras situações, essas outras propriedades, fixamente eu posso dar as respostas. Sempre que um tende para um número e o outro tende para o outro, o resultado da soma é a soma dos números. Eu posso fixar a resposta. Aqui eu também posso fixar a resposta. Sempre que um tende para um número e o outro tende para mais infinito, a soma vai dar mais infinito. É sempre esse resultado. Porém, nessas duas situações, quando um vai para mais infinito, uma parcela tende para mais infinito e a outra tende para menos infinito, pode ser que dê infinito, pode ser que dê um número, pode ser que não exista. Então é algo que eu não consigo determinar, apontar, para fixar aqui. Um resultado único. Não é um resultado único. Depende de cada situação. Por isso eu vou chamar isso de indeterminação. É a nossa primeira indeterminação com limites. Do tipo infinito menos infinito. Juntar mais infinito com menos infinito. Tá? É o que eu chamo desse tipo de indeterminação. Tanto faz se o primeiro é infinito, e o segundo, ou o segundo e o primeiro. Enfim, a ordem vai importar. Contanto que um seja mais infinito e o outro tenda para menos infinito, ao juntar os dois, eu não sei exatamente, de forma prévia, dizer a resposta. Eu tenho que analisar caso por caso. Beleza? Vou falar nisso, meu povo. Vamos fazer uns exemplos para ilustrar essa situação. Fica aí. Então, meu povo, seguindo aqui para a situação com exemplos, para que a gente compreenda as ideias de indeterminação, principalmente. Eu não vou fazer exemplos para cada tipo de propriedade. As outras são bem imediatas. Vocês podem verificar. Se você tiver uma parte da parcela tendendo para 2, ou uma parte tendendo para 5. Por exemplo, eu vou ilustrar aqui rapidinho. Se eu tiver algo desse tipo, limite com x ao quadrado, tal que x tenda a 2. Isso vale o quê? 4, a função contínua. E limite com x tendendo ao cubo. Também, perdão, limite de x ao cubo, com x tendendo ao quadrado. Aqui limite de x ao quadrado, com x tendendo a 2 também. Ou, tendendo ao quadrado. Tendendo a 2. Desculpe. Se liga. Limite de x ao cubo, com x tendendo a 2, dá o quê? 8. É contínua. Logo, qual é o limite de x ao quadrado, mais x ao cubo, quando x tende a 2? Como essa parcela tende a 4 e essa parcela tende a 8, a resposta tende a 12. Essa situação aqui, ilustra a primeira propriedade, por exemplo. E é fácil ver qualquer uma outra. Se você fizesse algo tendendo para mais infinito, se eu somar o mais infinito com um número qualquer, fixo, isso vai dar mais infinito. E aí vai. Mas o que me interessa mesmo, que pode me incomodar, são as indeterminações. Quando eu trabalhar com indeterminações, ao mesmo tempo eu vou ter que lembrar das outras propriedades. Porque a indeterminação não dá mais é, como eu acabei de falar, um resultado que eu não posso apontar previamente. Eu tenho que verificar caso por caso. Se liga. Vamos ver aqui, situações de indeterminação com soma, com limite da soma. Olha só. Primeiro, exemplo. Sendo a f de x dada pela lei x ao quadrado e a g de x dada pela lei menos x. Quais os domínios dessas funções, meu povo? Ambos reais. Uma função de segundo grau e uma função afim. E aqui é uma função quadrática ou segundo grau. Bom, a tendência que eu quero considerar é x tendendo para mais infinito. É um limite no infinito. Acabamos de ver na aula passada. Olha só. Primeira situação. Se eu calculo o limite da f que é o limite do x ao quadrado quando x tender a mais infinito, você pode fazer direto, mas caso você tenha dúvida, você tem o esboço gráfico, né, eixo x y origem a parábola que aqui é um gráfico parabólico, né, x ao quadrado quando x vai para mais infinito, a imagem vai para onde cresce muito, tá? Quando eu pego valores aumentando, a imagem também aumenta. Então, a resposta aqui é o que? Mais infinito. Pronto. E o segundo limite, quando x, limite, perdão, dá função com lei menos x. Também com a mesma tendência. As propriedades, elas juntam, servem para juntar limites, só se tiverem a mesma tendência, tá? Aqui tendeu a 2, aqui tendeu a 2, eu posso fazer a soma tendendo a 2. Por isso que na propriedade tem f de x tendendo a com x tendendo a a, limite de g de x com x tendendo a a também. E o resultado tendendo a a. Se liga. Olha só, limite de menos x quando x tende para mais finito, quanto vai dar isso? Fazendo esboço do gráfico, qualquer coisa já falei com vocês. Eu não vou no geogébrio a todo momento, mas vocês devem ir caso tenham dificuldade. Beleza? Então, aqui uma função decrescente, afim, decrescente, a chamada segunda bissetriz, por curiosidade falando, que corta o segundo e o quarto quadrante, intercepta, dividido em partes iguais. A angulação aqui é igual a angulação de k. Se liga. Olha só, quando eu caminhar para mais infinito em x, o que acontece com as imagens? Elas estão diminuindo, estão se deslocando para menos infinito. Então, o que é que eu tenho aqui? O limite de uma f, o limite de uma g. O limite da f deu mais infinito, o limite da g deu menos infinito. Agora, eu vou ver qual será a resposta do limite das duas somadas. somadas. Logo... Geralmente, nas questões, já vem a expressão da soma para você. Você não vai juntar. Ela já vem junta. É justamente para você analisar item por item. Essa soma aqui deu infinito com menos infinito. E aí, é uma indeterminação. Eu vou ter que investigar. Beleza? Remover aquela indeterminação. O que é remover a indeterminação? Achar a resposta. Nada mais é do que isso. No futuro, a gente vai estar estudando uma coisa chamada regra de um hospital. Lá vai ficar até melhorzinho depois que você conhecer derivadas para trabalhar com limites. Mas voltemos para cá. Se liga. Logo, o limite com x tendendo a mais infinito da soma, ou seja, de x ao quadrado somado com menos x que dá a expressão x ao quadrado menos x. Tá? Vou botar parênteses para dar a ideia da junção das duas. Então, limite dessa soma, qual é o esboço dessa função? Quem é essa função? Porque quando eu somo duas funções, duas expressões, gera uma outra função. O domínio aqui ainda é real. A gente viu isso na aula de função contínua. Bom, qual é o gráfico aqui, o esboço gráfico dessa função? é uma função também do segundo grau. Desculpe. Origem, eixo x. É uma função do segundo grau cujas raízes são 1 e 0. Procure, por favor, usa a fórmula de Bhaskara ou fator e o polinômio do segundo grau. Enfim, as raízes são 0 e 1. Então, o comportamento é esse gráfico. Está com dúvida, vai no geogênero. Então, se eu avançar os valores de x para mais infinito, como é que ficam as imagens? Vão para onde? Para mais infinito. Tá? Então, nesse primeiro caso, ao somar algo que vai para mais infinito com algo que vai para menos infinito, a resposta deu o quê? Mais infinito. Beleza? Eu vou parar por aqui para que a aula fique muito extensa e na próxima aula eu continuo com os dois exemplos. Já vou aproveitar e deixar os aqui mesmo e já vou adentrar nos limites do produto. Acho que sim, mas caminhemos, tá? Se liga, curte, compartilhe, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!